Fala galera, eu sou o Dennis Cavalcante, seja bem-vindo para mais um vídeo rapaziada Vocês viram aí no vídeo passado, mostrei meu carro novo aqui dentro dessa garagem, que é a garagem de gravação Vim esconder ele aqui, porque não dava para esconder aqui na frente da casa do meu pai e nem lá em casa Porque como eu ia colocar uma capa por cima, panos, não ia dar certo deixar no meio da rua Então, vim esconder ele aqui dentro e espero que a galera nesse exato momento não estejam querendo mostrar meu carro novo por aqui Vocês sabem que dá para poder mostrar, até porque ele fica bem pertinho aqui Deixa eu filmar bem aqui para vocês verem, fica perto, inclusive eu vou até colocar ele mais para cá sim Vou afastar mais ele, justamente para não ficar fácil, porque aqui é bem facinho, pegou alguma coisa, levantou, pronto, descobriu qual é o carro Então, quero fazer tipo uma sériezinha do mesmo, tá ligado? Espero que vocês curtam também Vou entrar dentro dele aqui agora, vou ligar, ó Pera aí, essa é a chave do carro, galera, ó Vou tampar assim, é, o pessoal aqui são esperto, ó Se eu mostrar a chave do carro toda, a galera já vai descobrir qual é o carro, né, pela chave Então, mostrando só isso aqui, não tem como não, ó Vocês conseguem, de jeito aqui Olha aí Então, vamos lá, vamos entrar para dentro do carro agora Virar para mim aqui Porque se eu mostrar ali Ah, pô Ó, aqui eu já estou do lado do carro, galera, ó Já estou na lateral do carro, sem pano, sem nada Exatamente Se eu virar aqui um pouquinho, vocês já vão saber qual é o carro Agora, eu vou, a partir de agora, eu vou escurecer a imagem aqui Quando eu já estiver lá dentro, aí é que eu vou e clareio a imagem de novo, beleza? Vamos deixando o like Espero muito que vocês estejam curtindo esse estilo de vídeo aqui Porque eu estou gostando muito de gravar É muito legal, muito empolgante Igual aquele meme lá, muito empolgante, tá ligado? Então é isso aí, valeu? Vou entrar aqui agora, porque já está quase na hora da Ana ir trabalhar Por que a Ana? Depois eu explico para vocês melhor Vamos focar aqui no que interessa Escutar o rápido desse carrão deles Bom, vou baixar a câmera e vai escurecer a visão para vocês Pronto, a partir de agora, já está escura a imagem Agora, meu amor, é com você aqui, ó Você vai gravando Quando eu estiver lá sentado, naquele ângulo que eu lhe falei Aí você avisa para mim Aí eu volto ao normal Vamos lá Vamos adentrar dentro do carro Segura assim a porta Para poder ficar melhor Eita, moleque doido Muitos vão falar Ah, não é um carro É não E é o que, moleque doido? Pode até gravar para mim mesmo aqui Que eu vou escurecer mesmo É isso, não Você fica gravando daí Assim, é para poder pegar a imagem daquele jeito lá que eu falei Tem que cortar aqui Não, tem que cortar muita coisa Aí você faz aquele negócio lá que eu lhe falei Bota na câmera do meio Grava para poder a galera não ver Pronto Pronto, aí está pegando um pouquinho aqui Deixa eu ver aqui Daquele jeito lá que eu lhe falei Está pegando só isso aqui seu Não tem nada não Eu quero que não pegue o carro Tá bom, vai Foi? Foi Vamos lá Já liguei Agora galera, vou dar a partida Eu quero ver se vocês vão conhecer Qual é o carro e qual é a marca Só pelo barulho do motor Parece que ele não quis pegar Mas é não galera É só um jeitinho Que eu ainda não Não descobri ainda O jeito correto, né De ligar Olha aí Essa parte aqui Vocês já estão vendo, claro É, não está pegando nada aqui do carro, né Só essa parte do volante Muito? Pouco Ah tá Não pode pegar muito não Não, não Pode deixar aí que eu quero Olha galera, olha Agora eu vou Vou dar uma acelerada nele aqui dentro Eu dentro do carro Eu vou mandar uma nele lá atrás Daqui a pouco Para me acelerar Para vocês verem Vocês vão reconhecer O som do carro Qual é a marca que é Olha E aí, será que já dá para poder descobrir? Amor, é o seguinte Você vai lá atrás agora Deixa só esse ônibus passar Porque eu quero pegar A reação do pessoal Para ver o barulho Galera, é o seguinte Não tem aquele rompo, né De carro esportivo Porém Eu quero que vocês Tentem Descobrir Qual é o carro Pelo som Né Porque muita gente aí sabe Qual é o carro Que faz esse barulho Quando liga Quando ele dá a partida Ele faz E é mais É ele E outra que faz Esse N Um pouquinho É isso aí Bom Já parou de passar o ônibus aí Na parte de trás Parou? Parou, né? Pronto, agora eu quero que você vá lá Galera, a partir desse momento A imagem já vai escurecer de novo Eu quero que você fique lá Mostrando de lado O escapamento é desse lado aqui, ó Eu quero que você mostre assim Bem bacana Aí quando estiver filmando lá Eu não A imagem já vai voltar ao normal Aquele ângulo assim, ó Não é atrás do carro É de lateral Pode ir lá, por favor Pode? Pode? Oi Aqui é eu, né, meu amor É ali na frente O motor Galera, agora eu estou aqui no lado de fora Mandei a Ana acelerar Que eu quero mostrar pra vocês aqui De longe, né? Meu amor Pode acelerar o carro Pode pisar Menos, pelo amor de Deus Vai Pode pisar Pisa Vai Pode pisar Mais forte Pisa e solta Pisa e solta Vai aí, galera Qual é o carro? Tá bom Chega Ai, meu céu Bulei toda aquela fumaça Pode ligar, meu amor Deus do céu E aí, rapaziada Deu pra vocês Adivinhar Qual é o carro? Ai, tem que olhar Aquele cheiro Que solta Eu, se eu estivesse assistindo Eu acho que eu saberia Eu ia ficar entre dois carros Só que eu não vou falar pra vocês aqui, né? Porque esses dois carros que eu vou falar Um deles é esse daqui Parece muito com um ali Mas não é ele É esse outro Deu então? Né? Isso é isso Vamos tentar adivinhar Qual é o carro Pelo barulho Do motor Né? Pelo som Que esse motorzinho faz É 1.0 Lembrando O interessante é que ele faz Parece até que tem turbo Né? Turbo Mas não tem turbo, viu galera? É 1.0 Normal mesmo Então é isso aí Vou deixar esse vídeo por aqui Acho que eu já dei Muito Spoiler, né? Já mostrei Qual é o carro Já dei Quer dizer Mostrei a assinatura do carro um pouco Dei 5 dicas No vídeo passado E agora Acelerei o carro Pra vocês poderem ver E Tentar Né? Descobrir Qual carro pode ser esse daqui Né? No próximo vídeo Eu já vou revelar Qual o carro pra vocês Valeu? Tamo junto Até a próxima E Fui moleque doido Ó Espero que você Senhor Elvis E Rafael Não tentem Vim aqui Ou senão ó Vocês estão Ferrados Moleque doido Valeu? Chama E aí Tchau 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 Tchau